Atenção! Você, com essa ficha na mão, dirija-se ao portão e embarque neste avião. Boa viagem! Largue o chão, escolha uma direção, aperte seu cinto e solte a sua imaginação. Fiquei poético, né? Fiquei não. Isso é parte da letra de um dos jingles mais históricos e bem sucedidos da propaganda de aviação brasileira. Senta, que lá vem história. Vamos falar da VASP. Ela foi filha direta da Revolução Constitucionalista de 1932. Foi uma revolta armada que ocorreu aqui em São Paulo, que tentou tirar do poder o presidente Getúlio Vargas. É bem resumido assim, tá? Tem muito mais coisa em volta. E pra falar a verdade, apesar do nome, nem foi bem uma revolução. Foi praticamente uma guerra civil. Só que os rebeldes paulistas tomaram na cabeça. Perderam a guerra pras tropas federais e São Paulo acabou sofrendo muitas represálias políticas e econômicas do governo federal. Essas represálias só não foram muito maiores por causa da importância econômica que São Paulo já tinha nessa época. De qualquer jeito, os paulistas perceberam que não adiantava depender muito do governo federal. Eles tinham que se virar. E aí começaram a tomar várias iniciativas pra não precisarem da ajuda do governo federal. Isso incluía o transporte aéreo, que já estava sendo visto como estratégico. Então, um grupo de nada menos que 72 empresários paulistas, inclusive um sobrinho dos Santos Dumont, fez uma vaquinha e juntou o capital pra fundar uma companhia aérea paulista. A empresa foi chamada de Viação Aérea São Paulo e abreviada para VASP. E começou com dois aviões Monospar ST4, fabricados na Inglaterra pela General Aircraft Limited. Os dois aviões foram batizados com os nomes dos dois pioneiros da aviação, Bartolomeu de Gusmão e Edu Chaves. A VASP começou a voar no dia 12 de novembro de 1933, em duas rotas, São Paulo, São Carlos, São José do Rio Preto e São Paulo, Ribeirão Preto, Uberaba, em Minas Gerais. Se vocês estão acompanhando os vídeos anteriores dessa série que eu conto a história das empresas aéreas nacionais, devem ter reparado que a VASP foi a primeira grande empresa aérea brasileira que não começou com hidroaviões. Desde o início, a VASP começou com aviões que pousavam em terra. O Monospar era um bimotor que carregava a enorme quantia de três passageiros, a 250 km por hora. E cada um desses dois voos era feito só três vezes por semana. Nos dias de hoje, nem dá pra imaginar uma companhia aérea com uma operação tão pequena assim, mas nessa época era comum. Os aviões não tinham instrumentos de navegação de hoje. No máximo, tinha uma bússola e olhe lá. E os pilotos se orientavam olhando os trilhos das estradas de ferro. Claro que isso complicava um pouquinho quando ficava nublado. E São Paulo nem sofre com neblina, não é mesmo? O serviço de meteorologia era de última geração. Antes de decolar, os pilotos olhavam pro pico do Jaraguá. Se conseguisse enxergar o pico, eles seguiam o voo. Se não conseguisse ver o pico, cancelavam o voo. Mas esses voos foram tão bem sucedidos que a VASP logo teve que comprar um avião maior. Um The Havilland Dragon Rapid. Com capacidade pra agora sim, hein? Oito passageiros. A VASP usou esse avião pra chegar até Goiânia e aumentar a frequência dos voos que já tinha. E abrir mais alguns pro interior de São Paulo. Durante todo o ano de 1934, a VASP operou no Campo de Marte. Que, vocês sabem, né? Existe até hoje como um aeroporto de aviação privada. Mas o Campo de Marte fica às margens do rio Tietê. Que naquela época não era canalizado com a marginal como é hoje. Pra quem não conhece São Paulo, e já ouviu falar desse termo, né? As marginais. São duas vias expressas que percorrem as margens do rio Tietê e Pinheiros. E esse rio fica no meio das margens. E ele é canalizado. Com canalização, o Tietê já transborda. Sem canalização, era normal, na época de chuvas, ele alagar tudo. E aí, em 1934, teve um grande alagamento no Campo de Marte. Ficou tudo embaixo d'água. A VASP, por causa disso, ficou quatro meses sem voar. Porque depois que as águas baixaram, tinha que consertar o aeroporto, que a pista era de terra ainda. Os aviões, que tinham ficado cheio de água por causa da enchente. E a diretoria viu logo que não dava pra continuar operando lá. E decidiu comprar um terreno em uma área deserta e livre de inundações, de preferência num lugar alto. E construir, nesse lugar alto, o próprio aeroporto. Só que era tanto investimento que, somado com o estrago da enchente e da ampliação da frota que eles estavam falando, deixou a VASP em gravíssima situação financeira. Quem que veio socorrer? O governo do estado de São Paulo, através do Armando Salles de Oliveira, que achou que a empresa tinha potencial. Era um bom negócio e, além disso, era estratégica pra economia do estado. Então, o governo paulista comprou pouca coisa. Comprou 91,6% das ações da VASP. E a empresa passou, então, a ser, na prática, uma estatal. Situação que durou por quase 60 anos. Com o governo sendo dono da empresa, algumas coisas ficaram mais fáceis. A primeira delas foi a conclusão do campo de pouso próprio, com uma pista de terra de 400 metros. Isso era enorme na época. Construíram também o primeiro terminal de passageiros e foi construído rapidinho. A VASP passou a operar de lá desse aeroporto em julho de 1936. Apesar das reclamações que esse aeroporto era longe demais. E aí, as pessoas, pra chegarem até o aeroporto, tinham que fazer uma viagem. Que é as mesmas reclamações que a gente escuta hoje. De quem tá em São Paulo e tem que vir pra Guarulhos. Que tá na Zona Sul e tem que ir pro Galeão. Que tá lá em BH e tem que ir pra Confins. Enfim, brasileiro reclama mesmo, né? Esse campo de pouso ficou conhecido como Campo da VASP. Pra chegar lá, tinha que ir por uma estrada de terra que atravessava uma fazenda. O dono dessa fazenda começou a cobrar ingresso pros curiosos que queriam ver os aviões. O que deu origem àquela história maldosa de que aeroporto é praia do paulistano. Né, Panda Bete? E que jogar milho pro avião é o passatempo preferido de paulista. Que maldade. E o Campo da VASP é usado por aviões até hoje, sabiam? Sabe como é que se chama agora o Campo da VASP? Aeroporto de Congonhas, o segundo aeroporto mais movimentado do Brasil. Vejam só que coisa. Era uma zona rural que tinha que atravessar uma fazenda totalmente fora da cidade na década de 30. E hoje tem problemas porque tá cercado de prédio e shopping center. E os moradores hoje reclamam que o aeroporto tá atrapalhando eles. Vê se pode. Essa tal estradinha de terra é hoje a Avenida Washington Luiz. E como a VASP agora tava cheia da grana, a essa altura ela já tinha comprado mais dois aviões. Dois Junkers Ju 52, que tinham capacidade pra 17 passageiros, ó. De 2 pra 8 pra 17. Praticamente uma 380 nessa época. Com esse avião em 1936, a VASP começou a ligar São Paulo com a capital do Brasil. Que na época era Rio de Janeiro. Já tinha outras companhias aéreas operando no Brasil nessa época. Mas nenhuma ainda fazia essa rota. Que por acaso depois passou a ser a mais importante do país. E uma das mais movimentadas do mundo. Ir de São Paulo pro Rio era uma aventura. Ou você pegava o trem da estrada de ferro central do Brasil. Que tem um filme muito legal em Central do Brasil. Assiste aí. Que demorava 15 horas pra fazer a viagem. Ou gastava uns dois ou três dias de carro na estradinha quase toda de terra. Ou você ia de avião. Então quem tinha negócios na outra cidade podia ir agora em 1 hora e 40 minutos. Que ganho de produtividade, hein? Que a aviação traz pro mundo. Só não dava pra voltar no mesmo dia, porque no início só tinha um voo por dia. Ele ia e voltava no dia seguinte. Mesmo assim, uma revolução. A VASP depois trouxe um terceiro Junkers e começou a expandir suas linhas pro Paraná e Santa Catarina. Mas aí estourou a Segunda Guerra Mundial, que quem tá acompanhando a série percebe, né? Que a Segunda Guerra Mundial mudou várias coisas. E aí, da mesma forma que a Vareguia Cruzeiro, que também usava aviões alemães, A VASP ficou sem ter como comprar peças de reposição pros Junkers. As outras companhias conseguiram comprar aviões americanos e ingleses pra substituir os Junkers. Mas a VASP não conseguiu, porque esses países estavam com a capacidade de produção no talo. Era difícil produzir avião civil no pós-guerra de tanta demanda que tinha e de recursos limitados. A VASP, então, achou uma outra solução. Criou oficinas onde ela fazia engenharia reversa e fabricava, ela mesma, as peças do Junkers. Isso deu à VASP um know-how e uma tradição em mecânica de aeronaves que fizeram a manutenção dela respeitadíssima no Brasil e no exterior. Até muitos anos mais tarde, quando a empresa ficou na pior, o pessoal de manutenção da VASP ainda era top. E fazia de tudo pra manter aqueles aviões voando. Quando a guerra acabou, aí sim, a VASP comprou o Douglas DC-3. O que tava sobrando da guerra, né? Que as outras grandes companhias brasileiras já tinham e que é uma lenda da aviação. Ainda tem DC-3 voando até hoje pelo mundo, no Alasca tem, por exemplo. Alguns aviões têm mais de 70 anos de idade. Por isso que eu falo que acidente não tem relação direta com a idade do avião, tá, pessoal? O DC-3 era gigante, capacidade para 28 passageiros. E tinha uma autonomia de voo bem grande, com a asa daquele tamanho, né? Isso permitiu a VASP estender as linhas para todo o país, desde a Amazônia, Nordeste, até o Rio Grande do Sul. Na década de 50, veio o Scandia A-90, um avião sueco que levava 36 passageiros. E tinha uma autonomia de voo tão grande que já veio voando da Suécia, atravessando o Atlântico, de Dakar até Natal. Os Junkers, para vocês terem ideia, eles tinham vindo da Alemanha de navio, dentro de caixa, desmontado, para poder montar aqui. O curioso é que todos esses Saab Scandia A-90 foram operados pela VASP, que comprou as demais unidades que a SAS tinha lá na Suécia, e os que tinham sido encomendados pela Aerovias Brasil. A VASP teve 19 Scandias. A essa altura, a VASP já fazia 15 voos diários de São Paulo para o Rio, e também foi a primeira a voar para Brasília durante a construção da cidade. Já falei em outro vídeo que não tinha estrada, e até o cimento para construir Brasília tinha sido levado de avião, né? Que no caso era a Paner que levava, mas a VASP também participou desse esforço, também levou cimento para construir Brasília. Os aviões não pousavam onde é hoje o aeroporto de Brasília. Eles pousavam numa pista que ficava perto da antiga estação rodoferroviária. Esse lugar onde eles pousavam lá, hoje é um terreno da cavalaria do exército. Só que nas fotos do satélite do Google, dá para ver ainda o resto da pista. Dá uma olhada aí, ó. Em 58 chegou o primeiro turbo-hélice, o inglês Vickers Viscount. O Viscount foi uma tremenda inovação tecnológica para a época. Ele levava 56 passageiros a uma velocidade de 600 km por hora, e a cabine dele era pressurizada. Com o Vaicon, a VASP passou a voar também do Rio até Manaus, em apenas um dia. Até então, para chegar na Amazônia, era preciso voar dois dias com pernoite no meio. O único probleminha do Vaicon era o barulho. O apelido dele era Mata Cachorro, porque a hélice emitia uma frequência aguda, que deixava os cachorros malucos os que estivessem perto do aeroporto. Mais tarde, já na década de 60, a VASP trouxe também um turbo-hélice japonês, o YS-11, que ela apelidou de Samurai, e com ele voou pelo Brasil inteiro. O interessante é que a Cruzeiro também tinha o YS-11, mas só a VASP é que anunciava o avião como Samurai. Só que o apelido pegou tanto que todo mundo também chamava os outros aviões, os da Cruzeiro, de os Samurais da Cruzeiro. Em 1959, a VASP se uniu a Varig e a Cruzeiro para criar a Ponte Aérea Rio-São Paulo. E no ano seguinte, com a inauguração de Brasília, a Ponte Aérea Rio-Belo Horizonte-Brasília. Esse esquema de cooperação entre as companhias aéreas com procedimentos simplificados de emissão de passagens e embarque, era um conceito inédito no mundo, foi criado no Brasil. E foi um sucesso que durou 40 anos, até que as condições mudaram e aí ficou tudo inviável de fazer. Daí veio a década de 60, junto com a ditadura militar. E eu já contei no vídeo sobre a Varig, como nessa época ela mandava no Departamento de Aviação Civil, que era o DAC. E atrapalhava toda a vida das outras companhias aéreas concorrentes. Esse foi um dos motivos que a VASP foi a última das grandes companhias aéreas brasileiras a ter jatos na frota dela. Mesmo assim, em 1965, a VASP comprou 5 Boeing 727-200. Só que depois fizeram uns estudos e aí a empresa decidiu trocar 727-200 por 727-100. Que também não foram recebidos, porque as encomendas foram direcionadas para a Varig. Mas aí, finalmente, em junho de 1969, a VASP recebeu 4 Boeing 737-200. Papapapa, Sierra Mike Alfa, Sierra Mike Bravo, Sierra Mike Charlie, Sierra Mike Delta. Sendo que esses 3 primeiros 737-200 voaram até o final da empresa. Entre a encomenda inicial do 727-200 até o recebimento do 737-200, a VASP trouxe da Inglaterra 2 Back 1-11, que chegaram em 67. E aí, finalmente, com o Back 1-11, a VASP entrou na Era do Jato. Esses aviões ficaram operando até 73 na frota da empresa paulista. Fazia um barulho os motores que vocês não imaginem. Não, eu não sou tão velho. É por vídeo, sabe? Que eu sei o barulho, tá? Mas como o 737-200 ainda era um modelo novo e ainda tinha poucos operando no mundo, a Boeing ainda não tinha experiência com esse avião em climas tropicais como o nosso. E a VASP constatou que em dias muito quentes, o desempenho do avião não deixava a desejar. Ela então fez um estudo, a engenharia da VASP fez um estudo, e sugeriu a Boeing diversas modificações no projeto, com motores e freios mais potentes. Mudança no formato das asas e algumas outras mudanças menores, para melhorar a sustentação do avião em aeroportos quentes como aqui no Brasil. A Boeing não só fez as modificações, como tornou padrão no 737-200 dali pra frente. Foi o chamado 737-200 Advanced, sendo o primeiro a ser recebido pela VASP o papapapa Sierra Mike Fox. Nos anos 70, o 737-200 foi a cara da VASP pelos céus do Brasil. E a VASP passou a ser uma companhia aérea muito popular e querida pelo público. Isso não foi por acaso. A VASP queria crescer popularizando as viagens de avião. Mas ela não podia baixar o preço das passagens, porque nessa época era tabelado pelo DAC, com forte interferência da VARG. O jeito então era facilitar para as pessoas comprarem passagens e viajarem. Então a VASP criou um negócio interessante, o Cred100, que era chamado assim porque era sem avalista, sem juros e sem burocracia. Vendia passagem tipo o carnê da Casas Bahia, mas... As outras não tinham crediário? Tinham também, só que era uma burocracia e uma dificuldade enorme para conseguir comprar uma passagem nas outras empresas. E aí as pessoas acabavam desanimando. Na VASP era fácil. Só que viajar de avião ainda era algo que só a classe média pra cima fazia no Brasil. Mesmo assim, muita gente pôde viajar de avião pela primeira vez graças ao Cred100 da VASP. A VASP também tornou muito fácil para qualquer pessoa enviar pequenas encomendas através do serviço de carga dela. Coisa que as outras companhias só faziam para grandes empresas. Quando a VASP criou isso, a concorrência também teve que acompanhar. É dessa época também a série de propagandas na TV, com o jingle criado pelo compositor Théo de Barros, que foi um dos jingles mais lendários e mais bem sucedidos da história da propaganda brasileira. Um jingle bem sucedido é aquele que todo mundo conhece. Todo mundo sabe cantar e associa a marca com a música, ou a empresa com a música. É difícil pensar assim num jingle mais bem sucedido que esse no Brasil. Todo mundo no Brasil sabia o jingle da VASP de cor e salteado. Pra você ganhar altura, viajar. Viaje com a gente. Viaje bem. E a VASP também foi a primeira empresa aérea brasileira a emitir passagens impressas por computador. Olha só. As outras, inclusive a Varig, que era a maior de todas, só fizeram isso mais de 10 anos depois da VASP. Tá demais essa história da VASP, não tá não? E vocês não imaginam o final. Só que é assim, o final? Só amanhã, tá pessoal? Eu sei que alguns de vocês reclamam muito que o vídeo podia ter meia hora, mas o YouTube não funciona assim. E esse aqui, como também foi o da Varig, ficou bem grandão. E aquele todo mundo conseguiu assistir também. Tá bom? Então, ó, não percam amanhã o final dessa história da VASP.